A CMTU está usando a arte para chamar a atenção e diminuir acidentes, principalmente com pedestres. Só este ano foram 17 mortes por atropelamento. A primeira faixa de cada lado recebeu formas geométricas, cores e figuras. Homens, mulheres, crianças e bichos. Iniciativa desse agente de trânsito, que também é formado em artes. Eu escolhi o Mondrian, fiz uma releitura e fiz uma inserção de vários ícones, representando toda a população. Então todo mundo em algum momento vai ser um pedestre. Não importa quem você seja ou quem você pensa que você seja. Se você imagina que você é um super-herói, um dinossauro ou um cidadão comum, você vai fazer parte do trânsito. Então todo mundo está representado ali e o objetivo é esse, que todo mundo se identifique com a obra. Se a ideia era chamar a atenção para a faixa de pedestre, de uma forma alegre e divertida, funcionou. Maravilhoso, foi uma ideia absoluta, bem coordenada. Ficou bem para o futuro dos pedestres, né? Ficou bom, ixi, beleza. Essas campanhas são boas. Mão estendida, velocidade reduzida. Esse é o slogan que vai substituir o antigo pé na faixa, que não andava sendo muito respeitado. A ideia é que o pedestre estenda a mão e aí o motorista dê a preferência para quem vai atravessar a rua. O objetivo é levar a arte na faixa para outros pontos da cidade. Até porque, segundo cálculos da CMTU, só a implantação da faixa bicolor resultou numa redução de 30% no número de acidentes. A ideia é que a gente estenda isso para outros pontos aqui de Londrina. Que as escolas possam trazer a sua faixa, trazer a sua criatividade para a faixa. E com isso, consequentemente, nós teremos alunos disciplinados, a população em geral daquela escola também disciplinada, a utilização da faixa. O lançamento da campanha foi no cruzamento da rua João Cândido com o Calçadão. Cerca de 30 alunos do ensino médio do Colégio SESI, de 15 a 17 anos, participaram da atividade. Com números no peito, eles deitaram sobre a faixa de pedestre por dois minutos, simbolizando as 78 vítimas fatais do trânsito em Londrina, 17 atropeladas. A gente na sala não tinha tanta consciência disso, como muitas pessoas que tem aqui também não tem. Então, ajudar essas pessoas a se conscientizar é muito bom. Além de a gente ensinar, a gente aprende e isso é muito bom. Os estudantes também fizeram cartazes sobre a importância e o respeito à faixa de pedestre. E enquanto o sinal estava fechado para os motoristas, a faixa virava palco. Pequenas encenações retratavam cenas do cotidiano no trânsito, como a falta de respeito e os acidentes. O maior legado que a gente deixa é já implantar a conscientização desde a fase da adolescência, para que no futuro a gente tenha um trânsito mais tranquilo, mais calmo, né? Porque hoje em dia a gente pode perceber que o trânsito anda muito caótico. Então, se a gente consegue desenvolver essa conscientização desde a adolescência, a gente tem um futuro mais promissor, né? Olha só, a gente vê que esse novo diretor de trânsito da CMTU, que é o Emerson, ele está bem intencionado, ele tem tomado algumas iniciativas que podem realmente melhorar o trânsito na cidade. E o que eu vejo com reservas, e sempre vi com reservas, é que a administração pública... Vem aqui comigo, Serginho. Para você sair daqui... Eu já tenho fama que dou do contra em tudo, mas é... Todo administrador adora batizar determinadas coisas. Você pode ver, é minha casa, minha vida. É... Antigamente, no tempo do Fernando Henrique, era a Bolsa Escola, daí a turma do PT entrou e passou para a Bolsa Família. Então, na administração pública, você, nos seus projetos, você sai daqui para ir aqui, você vai direto, porque direto dá mil metros. Na administração pública, eles andam 250 aqui, mais 250 para cá, mais 250 para lá, e daí para chegar lá vão andar 2.500 metros. Você pode ver. O que era pera faixa, que nem assimilou direito ainda, já passou agora para mãos estendidas. Eu vejo um pouco de marketing nisso tudo. Mas, enfim, vamos torcer para dar certo e, nesse caso, chama, sim, a atenção. Só que você não pode ultrapassar aquela, na minha opinião, aquela faixa da beira da rua. Porque as faixas de pedestre, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, devem ser brancas em cima da pista. Não existe outra cor, né? Tudo que se fizer fora disso, está fora da lei. Ah, Léa, mas o que tem isso? O que tem que se o cara for multado em cima da faixa e ela tiver contrário àquilo que diz o Código de Trânsito, fatalmente ele vai recorrer e vai ganhar o recurso. Então, de repente, você tem uma faixa de pedestres em frente a uma escola, o cara vem, ela não está de acordo com a lei, bota o carro lá em cima, vai, recorre e ganha. E ganha, realmente, o recurso. Pode não ganhar aqui na CMTU, mas quando vai para o Conselho Estadual de Trânsito, certamente a pessoa vai ganhar, porque aquela sinalização não existe na lei. Então, é só por isso que a gente fala. Agora, ali, se está numa faixa ao lado da rua, não está atrapalhando a sinalização. Então, é só por isso que a gente fala.